O 2 cê vai mandar só pras menina que tá no baile então, ó O DJ é aqui do baile, cê é marro na ousadinha O 2 cê vai mandar só pras menina que tá no baile então, ó Desce com a pepeca no chão, sabe com ela suadinha? E depois disso, explana pra as amigas, e depois disso, te chama tua amiga Desce com a pepeca no chão, sabe com ela suadinha? E ela brotou aqui no baile e perdeu a linha Desceu com a pepeca no chão, subiu com ela suadinha Desceu com a pepeca no chão, subiu com ela suadinha Tem um copo com o iso e ela perdeu a linha Desceu com a pepeca no chão, subiu com ela suadinha O DJ é aqui do baile, cê é marro na ousadinha O DJ é aqui do baile, cê é marro na ousadinha O 2 cê vai mandar só pras menina que tá no baile então, ó Desce com a pepeca no chão, sabe com ela suadinha? E depois disso, explana pra as amigas, e depois disso, te chama tua amiga Desce com a pepeca no chão, sabe com ela suadinha? E ela brotou aqui no baile e perdeu a linha Desceu com a pepeca no chão, subiu com ela suadinha Desceu com a pepeca no chão, subiu com ela suadinha Tem um copo com o iso e ela perdeu a linha Desceu com a pepeca no chão, subiu com ela suadinha Amigami ha ha, as novinha tá mandando cami, amigami ha Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Você sabe o hino, e deu o que falar na mídia Bon, 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 bonde, bonde, bonde das sapequinhas É chapa quente de verdade As mina da pracinha, as mina da pracinha Fica de quatro, fica de quatro, temendo a budinha Fica com o bumbum tremendo, tremendo, tremendo Vem mulher, vem jogar, vem jogar Que bom, 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 vem jogar Vem jogar, vem jogar, vem jogar, vem jogar Vem jogaistonha Cás gatinha do santuário, cascotinha do quarto e oito, casca gatinha da mangueirinha Olha aquela cena aí E a batalha pra um jogador Joga só jogando Duckcass Tポt, peito, peito, peito Vem chopa Vem chopa O que você quer, velho, manda pra ela, quer Vem mulher, vem joga, 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 vem joga Por isso que tá apaixonada, amor Então vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Toda loucura, piscarada, safada Sabe o ventinho, maltrata Por isso que tá apaixonada, amor Hoje as novinha rebola, desce até o chão Deixa ela vim, deixa ela vim, tindiquidim, tindiquidim Bem amor, bem amor, essa é a minha tara Bem amor, bem amor, batindo, 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 batindo É melhor você vim que cante, vim que cante, vim que cante Vem que vem que vem que cante, vim que vem que cante Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Deixa ela vir, deixa ela vir, tindiquidim, tindiquidim Deixa ela vir, deixa ela vir, tindiquidim, tindiquidim Bem amor, bem amor, essa é a minha tara Bem amor, bem amor, pra ti não vá, pra ti não vá, pra ti não vá, pra ti não vá, pra ti não vá E em pé tu tá cansado, é melhor você vir que cante, vem que cante, vem que cante Vem que, vem que, vem que, vem que, vem que cante Vem, vem, vem que vem que come, vem que vem que come Quero, quero ver